Nessa batalha o poderoso Ice Warrior terá um belo desafio Enfrentar todos os mobs do Modirax Expansion E aí, quem será o vencedor dessa batalha de mobs? Obrigado aí Mark Wiley e vários outros inscritos que comentaram pra mim trazer esse Ice Warrior Eu pesquisei e gostei muito da animação dele, então já trouxe aqui pra vocês, tá? Já deixa o like aí no vídeo se vocês estiverem gostando dessas batalhas no Badgerock E se quiserem que eu trague mais, né, obviamente Bora lá pessoal, vamos começar invocando, né? Esse Wario, olha que lindo que ele é, olha isso, insano, insano, insano Bora pegar ele pessoal, o primeiro contra o Hunt Villager Vamos ver o cara da doze, nossa que da hora! Meu Deus do céu gente! Caraca, olha que maneiro velho, essa do masba, nossa que louco, eu juro, tu sem palavras O que é isso aqui? Ele invocou uma minhoquinha, sério, putz grilo Contra o Fat Villager, né, o Villager gordo Vamos ver se ele vai vencendo, nossa que poada! Olha isso gente, nossa que da hora! Velho, vamos colocar ele contra o Moses Mobs depois? Caraca, que maneiro! Gente, ele tá perdendo vida! Olha! Quase hein? Bora testar ele agora pessoal, contra o Golem de terra, né? Vamos ver se ele vai conseguir É agora, meu Deus do céu Vai Golem de terra! Meu Deus, começou! Meu Deus do céu, pessoal, olha o dano que o Golem tá dando! Caraca, velho, esse guerreiro é incrível, velho, que legal! Nossa, por que que o Nomadcraft Java não tem uns mods assim, né, velho? Olha isso aqui que maneiro! E os minions dele ajudam ele, não são inúteis! Caraca, velho! Oh, mas esse Golem é poderoso, hein, fi? Caraca, esse Golem de terra é muito forte, cara! É, por falar, morreu, né? Mas, mais uma vitória aí do nosso querido Ice Warrior Agora pro pessoal pegar ele! Nossa, ele é muito da hora, cara! Juro que eu tô sem palavras! Contra o Snow Monster! Nossa, vai começar! Caraca, velho, o Snow Monster nem dá dano nele! Putz grila! Gente, ele é muito poderoso, cara! Que que é isso? Será que ele ganha dos mutantes também? Velho, eu quero fazer muito teste com ele, juro! Muito legal esse bicho! Caraca! E ele não toma dano! Gente, o Snow Golem, o Snow Monster é inútil! O que é que é isso? Virou o Beyblade! Mano, o Snow Golem é inútil contra ele, velho! Caraca, ele é totalmente inútil contra ele! Meu Deus, pessoal! Mais uma vitória aí do nosso querido Ice Warrior! Nossa, o assassino nem dá pra eu narrar! É, assassininho, já foi assassinado! Bora pegar aqui, pessoal, o Spartan agora contra o Ice Warrior! Vamos ver quem vai vencer essa! Caraca, parece que o Ice Warrior não tá mandando, né, velho? Caraca, ele é muito poderoso! Caraca, que que é isso? Gente, que guerreiro forte, velho! Olha isso! Que da hora, o tamanho da espada que ele fez! Ô, mas ele não toma dano, juro, não sei! Não sei o que tá acontecendo, cara! Ele simplesmente não toma dano nenhum! Caraca, pessoal! Ó, ele tá demorando pra matar esse Spartan, hein! Não sei não, hein, pessoal! Esse Spartan aí vai tomar uma massa! Olha isso! Que que é isso? Nossa, ele só cortou ele, velho! Que épico! Hora pôr ele agora, pessoal, contra esse... É, o Revenger Advanced, né? Nossa, isso aqui vai ser da hora! É, não dá dano, velho! Caraca, esse guerreiro é muito... Ó, tá dando dano sim! Começou a dar dano, pessoal! Nossa, começou a dar dano! É, mas não foi o suficiente! Bora testar ele agora, pessoal, contra o Fat Zombie, né? Tipo o Villiers, só que zumbi, né? Esses bichos dão muito dano! Caraca, olha só, cortando ele! Vap, vap, vap! Nossa! Será que ele vai perder? Mentira que ele vai perder! Gente, ele tá com pouca vida! Nossa, é esse Warrior? Olha, ele ficou até cansado, não, ele fica assim mesmo, né? Caraca, hein, querido! Quase, hein! Vamos testar ele agora, pessoal, contra o Villager Guarda, né? Que tem um escudinho... Vamos ver! Nossa, não sei se o Villager vai conseguir não, hein! Caraca, que mob da hora, velho! Adorei ele, juro, de verdade! Virou um dos meus favoritos, muito legal! Do Bedrock, né, no caso! Caraca, pessoal! Pô, esse Villager é poderoso, hein! Caraca, durou bastante! Bora pegar ele, pessoal, contra o Zombling! Cara, esse bicho aqui é poderoso, vocês lembram dele? Nossa, ele dá muito dano, ele é todo bugado! Ih, mas acho que ele não vai conseguir não, pessoal! Ele dá dano pra caramba! Mas esse Ice Warrior tem muita defesa, né? Pessoal, o Zombling aí não foi capaz de matar também o Ice Warrior! Vamos testar ele agora, pessoal, contra o Golem da Floresta, né? Ih, ele não toma veneno também! Ah, não, ele toma veneno sim! Caraca, ele tá tomando dano, pessoal! Ué, esse Golem é muito poderoso, hein! Caraca! Mano, não sei se ele tem muita vida pra tancar, ele tá tancando 5! É, aí era muito Minion, né? Putz grila! Bora pegar aqui agora, pessoal, ele contra o Wither Song! Vamos ver se contra o Wither ele vai conseguir! Olha! Contra... Ah, é, o Wither... Velho, esse Wither é o pior Wither que eu já vi na minha vida! Ele não dá dano, cara! E, detalhe, esse mod ainda tá sendo feito, né? Tipo, ele nem tá completo, ele tá numa fase beta, cara! Imagina quando ele estiver pronto! Tipo, sem bug, com mais animação, mais poder! Velho, eu acho que seria... O que que é isso? Insano, né? Caraca! Olha, até se disfarça na fumaça que ele cria! Tá maluco, velho! Esse guerreiro aí, eu gostei muito desse guerreiro de gelo, hein! É, pessoal, mais o Ice Warrior também conseguiu vencer aí do Wither Song! Contra o Esqueleto Knight, né? Nossa, esse esqueletinho é bravo, hein! Será que ele vai conseguir... Nossa, não vai conseguir fazer nada, velho! Ele vai conseguir morrer rápido, isso sim! Bora testar ele, pessoal, contra o grupo dos villagers aqui, dos guardas, né? Meu Deus, meu Deus, vai ser louco! Vai ser insano essa daqui! Nossa, já cortou o cavalo no meio! Gente, olha, ele tá tomando dano, velho! Caraca, será que a guarda dos villagers vai vencer? Caraca, ele é muito poderoso, velho! Ele dá dano em área! Olha isso, ele dá dano em área! Então, multidões, assim, não fazem muita diferença, porque ele vai dar dano em todo mundo, né? Caraca, pessoal, que maneiro, velho! Olha isso, ele cortou geral! Ele cortou esse aqui, cara! Não tem nada a ver com a história! Meu Deus! Que louco! É, pessoal, mas ele conseguiu vencer sem muitos problemas, né, da guarda dos villagers. Bora testar agora contra o villager gigante! Essa aqui vai ser legal! Essa vai ser interessante, hein? Olha, pessoal, o villager tá dando dano pra caramba nele! Será que vai ser a primeira derrota do Ice Warrior, velho? Caraca! É, não sei não, hein? O Ice Warrior tá dando dano pra caramba, velho! Será que ele é tipo a nederita? Quanto menos vida ele tiver, mais dano lhe dá, velho? Eu nem li sobre ele, pra falar a verdade. É, tipo, as habilidades, as estatísticas, né? Eu só coloquei ele na batalha mesmo e é isso! É, pessoal, mas eu acho que o villager aí não será capaz, hein? Ele até tá dando dano pra caramba, mas o Ice Warrior é muito poderoso, né? Tirou a metade da vida dele, pelo menos. Vamos testá-lo agora, pessoal, contra o meddler, aquele que tira a camisa, né? Caraca! Começou, começou. Putz grila, putz grila. Caraca, mas... Olha, ele tá dando dano até, hein? Olha, ele tirou a camisa, pessoal! Nossa, ele vai ficar bravo agora, hein? Meu Deus, ele ganhou dois machados quando ele tira a camisa, agora que eu percebi. Caraca! É, mas ele também não vai ser capaz, pessoal. O Ice Warrior, mais uma vitória. Partiu agora pros últimos testes, pessoal. Bora testar ele contra o Esqueleto Rei. Nossa, essa aqui vai ser legal! Essa vai ser insana. Meu Deus! Meu Deus, será que o Esqueleto Rei vai vencer do Ice Warrior, velho? Caraca, que louco! Meu Deus, pessoal, comenta aí pra que vocês estão torcendo. É, mas eu acho que o Ice Warrior é muito poderoso, velho. É, pessoal, o Ice Warrior conseguiu vencer do Esqueleto Rei, sem muitos problemas, né? Pra falar a verdade. Está ali agora contra o Willager, né? Com o mech dele. Olha isso, que da hora! Ih, mas não sei não, hein? Caraca, ele tá dando um daninho, hein, pessoal? Mas essa armadura não tem muita vida, né? Esse mech. Caraca, pessoal, será que ele vai conseguir? Mentira que ele vai ser o primeiro. É, não foi, pessoal. Infelizmente. O Willager com o mech também acabou perdendo. Bora testar ele agora, pessoal, contra o Esqueleto Knight. Não, mas foi dois de uma vez. Beleza, vamos ver. Ele vai dar um hit só em cada um, né? Provavelmente. Olha, sobreviveram a um hit, hein? Ih, mas morreu com dois. Bora testar ele contra o nosso penúltimo aqui, que no caso é esse Golem Upgrade. Vamos ver se o Golem Upgrade vai ser capaz de ganhar dele ou não. Ô, querido, o Golem é uma mula. Aí, começou, começou. Caraca, esse Golem é muito fraco, velho. Ele vira um helicóptero. O que que é isso? É, mas não deu dano. Agora ele ficou com um coraçãozinho. Eu não entendi até agora por que que ele faz isso. E... Olha, ele não vai dar um de dano, é sério. Caraca, pessoal, ele não conseguiu relar no Ice Warrior, hein? Mas ok, bora pro último teste do vídeo aqui, pessoal. Ice Warrior contra a nossa querida Bob Witch. Essa batalha promete. Essa vai ser insana, juro. Por quê? Porque o Ice Warrior, eu acho que não vai conseguir se mexer. Ih, a bruxa. Não dá dano. Sério? Caraca, vai ser literalmente uma batalha infinita, velho. Porque, tipo, a bruxa não consegue dar dano nele. E ele não consegue chegar nela, né? É, pessoal, provavelmente isso aqui seria uma batalha infinita, né? Já que a bruxa vai ficar se curando. E o Ice Warrior não consegue andar. Olha, ele conseguiu! Olha o dano que ele deu na bruxa! Gente! Cara, ele deu muito dano na bruxa! Caraca, eu não sei se vai rolar aí. Eu achei que não ia rolar essa batalha. Caraca, me deu muito dano. Bom, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou acelerar aqui, tá? É, pessoal, depois de um tempo aí o Ice Warrior conseguiu vencer a bruxa sem problema. Não tomou nenhum de dano, cara. Ele tá maluco. Mas, bom, pessoal, eu vou finalizar essa batalha por aqui, tá? Eu realmente espero muito que vocês tenham gostado. Eu curti demais esse mod do Guerreiro de Gelo, né? Se vocês quiserem que eu trague mais dele pro canal, comentem aí nos comentários, beleza? Não esqueçam de continuar apoiando, apoiando com um like. E, bom, pessoal, nos vemos num próximo vídeo. Valeu, falou e... Achaaaau! 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 Tchau!